Bom dia galera, 10 horas da manhã de sábado, dia 30 de maio de 2015, estamos aqui na rodovia BR 153 no estado de Minas, próxima cidade de Prata, vai dormir, entre Frutal e Prata, galera da rodagem conhece para abastecer ali no posto Pratão, estamos indo para a viagem para São Luís do Maranhão, São Luís, Teresina e Fortaleza Galera, ontem eu estava conversando com o Alisson, um amigo virtual que eu conheci no Facebook, ele foi lá me conhecer no posto ele estava conversando a respeito de negócios sobre oportunidade, aí eu expus uma ideia para ele do que, como que pensam ou provavelmente pensam os grandes empresários é muito fácil entender gente, esse negócio, pô eu tenho curso de MOP, curso disso, curso daquilo, gestão econômica, direção defensiva carteira E, passei todos os testes, mas minha carteira de trabalho, minha carteira de emprego é branca nunca trabalhei como motorista, por isso eu não consigo oportunidade, não tenho experiência gente, eu já fiz centenas de vídeos falando sobre isso e vou falar mais um pouco o fato galera, de você não ter experiência aí o pessoal fica perguntando, como é que eu vou ter experiência se ninguém me dá oportunidade gente, gente fácil explicar, você, você, é, você mesmo por exemplo, você comprou lá, um FH, um Scanner High Line, que seja zero, novinho carreta, baú novinho, placadinho novo, roda de alumínio, tudo chique demais e você faz um puxa aí, você conseguiu agregar aí numa, numa mega transportadora aí, numa Mitsubishi o excelente do cliente, frete é ouro aí você tá lá caminhando, você não tem motorista aí chega o Vitro ali, vai lá vê lá pra aqui, precisamos de motorista pra carreta aí eu venho, chega lá, bom dia, bom dia senhor, bom dia, tudo bem? eu venho aí, me candidatar, vaga de motorista ah, sim, é, você tem experiência? não, eu não tenho, mas eu tenho curso, tudo e sou responsável, sou cuidadoso é, o senhor já viajou longe? lá pro Lagiado, do Grande Sul, carregado, 34 toneladas aí venceu serra, chuva, neblina não, nunca fui não senhor o senhor já viajou lá pro Nordeste, já, não, nunca fui não senhor qual que é a viagem mais longa que você fez? não senhor, eu nunca viajei, nunca peguei a estrada cara o caminhão é teu, digamos você vai entregar o caminhão pro cara? vê, você vai dar o caminhão novinho que você comprou pro cara? não vai, né gente? não vai é óbvio que você não vai você não é doido talvez às vezes até as grandes empresas, grandes transportadoras que tem seguro total do caminhão cuidado, elas não dão essas oportunidades só que as grandes empresas, elas pensam sim de forma, galera o importante mais pra eles é o cliente caminhão se quebrar, tal, estragar seguro pobre, tudo, beleza mas às vezes a maior importância tá no cliente nem tanto pelo bem só que é aquela coisa se a empresa perde o cliente ela não precisa de motorista então de repente você tá indo lá com vidro, por exemplo de repente você derrubou a carga ele entregou, tudo bem o seguro cobra tudo mas e o cliente? pô, que vai ficar sem material no estoque vai atrapalhar vai parar a linha de produção ou seja lá o que for porque vai demorar pra ser reposto tudo aqui lá então galera essa é a grande questão você não tem experiência mas não me dão oportunidade claro, porque você quer oportunidade você quer ir lá em cima comer a cereja do bolo você fez curso você tem um curso do MOP você tem tudo mas você quer já trabalhar com o FH com o High Line não, já eu trabalho não trabalho nada não seja mentiroso trabalha um mês daí depois não quer mais eu trabalho com qualquer coisa eu trabalho com qualquer caminhãozinho que ele tem oportunidade nem que seja com 11 e 13 não trabalha merda nenhuma, tá? trabalha um mês você pede pra sair porque não aguenta é isso que acontece então gente o que eu digo é o seguinte ninguém dá chance ninguém dá por... claro que não vai dar as grandes empresas com caminhões novos top não vai dar um caminhão pra um cara que não tem experiência você tem que começar lá de baixo você no princípio já cansei de falar vocês tem que conseguir um registro como motorista na carreta como motorista na carteira independente do que for vai lá puxar a areia do material de construção lá perto da tua casa socar 40 metros de brito em cima da caçamba vai puxar ali ó a F4000 com o furgãozinho 608 compra do mercado vai ganhar uma merda vai ganhar uns 600, 800 reais aí você vai conseguir pelo menos uns 6 meses 8 meses de experiência na sua carteira vai puxar lenha lá no meio do mato com um jacareazão velho registro na carteira motorista, carreteiro pegou um jacaré velho podre lá e tá puxando ele se fodendo tá pagando pra trabalhar vai ganhar milhão por mês ficar dormindo embaixo de chuva embaixo de lona em cima de tora que nem eu já fiz dormir em cima de caminhão carregado de tora no meio do mato embaixo de chuva se cobrir com lona e se encharcar lá comer comida fria de um dia pro outro mas tá lá na carteira motorista, carreteiro aquilo ali você pega experiência é 6 meses é o suficiente pra abrir a porta pra vocês agora o cara quer aí ninguém dá chance ninguém dá como é que eu vou ter experiência se ninguém dá porque você quer trabalhar lá em cima você quer comer essa energia do bolo você não quer ficar roendo ali ó a beiradinha dos queimados do bolo você quer ir lá já já quer viajar lá pro nordeste já quer viajar lá pra Argentina pra onde for sem nunca ter subido em cima de um caminhão ó o jeito que vocês me deixam ó o jeito que vocês me deixam então o cara quer ele quer uma ralhar um caminhãozão viajar sair do mundão aí ó sem nunca ter o cara não vão largar um caminhão desse na tua mão é muito difícil a não ser que seja seu pai teu parente seu tio que tem um caminhão e ainda vai lá ainda um grande empresário não vai largar um caminhão zero novo não tantas vezes pelo caminhão mas pela preocupação com o cliente que a cara não vai largar na mão você não vai conseguir experiência de jeito vai puxar areia lá no material de função pra na tua casa puxar latinha puxar ferro véio mas consiga a porra do registro na carteira motorista motorista pronto pra abrir as portas depois o resto é só se conservar que vai indo você vai comer na beiradinha do bolo você vai conseguir chegar lá em cima mas você não vai conseguir tirar a sua carteira habilitação E sem nunca ter viajado longe sem nunca ter montado num caminhão o cara não vai te lavar um FH um Scania um Volvo um Mercedes um Constellation o que for ele não vai largar na tua mão é uma questão de lógica coloca na sua cabeça é uma questão de lógica faz de conta que você comprou um caminhão novo zero você acha que você vai largar na mão um cara que nunca dirigiu só porque ele tirou a carteira habilitação E fez um monte de curso e passou no teste o cara não vai te largar faz de conta que você comprou um caminhão o que você exigiria pra contratar o cara pra trabalhar com o seu caminhão eu quero não dar o produto mas claro você quer comer o bobo a cereja do bolo pô vai puxar ferver vai puxar latinha pega um baúzinho vai puxar sofá vai puxar qualquer coisa ali perto de casa vai se consiga a porcaria do registro pra você poder abrir as portas vai abrir uma portinha pequenininha mas depois você passa ali e abre nele depois abre uma portinha maior seis meses sete meses pra você conseguir de registro no caminhão é que é como você vai conseguir abrir as portas pra ele tá lá em cima cara eu já falei milhares de vezes isso pra vocês vários vídeos já fiz sobre oportunidade é assim que começa gente não adianta você querer viajar longe querer oportunidade de sair na estrada se você nunca viajou o cara não vai te largar um caminhão na mão daria pra falar o dia inteiro já falei um monte desculpa aí galera só pra dar uma orientação pra vocês tá que eu vejo muita gente chorando por causa disso um abraço galera tudo de bom é isso aí vamos à luta quem gosta gosta não desiste nem que tenha que carregar esterco de vaca numa F4000 podre mas consigo registrar qualquer coisinha que vai abrir as portas pra vocês é assim que funciona pode descolar van qualquer coisa